Eu vou falar de um projeto aqui que eu vim falando dele há bastante tempo. Paulo Paim pegou um projeto, uma ideia legislativa, e fez o maior sarrabui dele. Diz que seria maravilha, mas levou lá para CDH. É o projeto de lei do 14º salário, tanto fala. Esse projeto está parado há um ano e três meses. No dia 7 de julho deste ano, eu comprei um bolo de aniversário desse tamanho, fiz uma vela, assoprei e fiz uma festa mostrando. E disse à época, daqui a um ano, eu faço outro aniversário, dessa vez de dois anos, desse projeto de lei. Já faz um ano e três meses. E agora Paulo Paim se mete no projeto de Pompeu de Matos. Porque não foi falar com o presidente Davi Alcolumbre, que era da época presidente do Senado. Porque não foi falar com seus pares. Porque não fala agora com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora quer pegar carona no projeto de Pompeu de Matos. É claro que a gente quer qualquer ajuda. Mas a gente sabe que é oportunismo barato. Porque não vai cuidar do seu projeto de lei que está parado há um ano e três meses. Deputado Pompeu de Matos, pelo menos o projeto está caminhando. Devagar, mas está. Sendo o Paulo Paim o projeto parado há um ano e três meses. É muita conversa e pouca ação. E nós, idosos deste país, não suportamos mais esse tipo de política. Com todo o respeito que eu lhe devo. Não estou aqui faltando respeito a ninguém. Nem a Paulo Paim, nem a ninguém. Mas quando o cidadão propõe um projeto de lei para a comunidade, para a sociedade, ele fica responsável, sim, por brigar por este projeto. Não apenas fazer e deixar para lá. Como o Paulo Paim também deixou o 4-4-3-4. Então não dá para entender. Ou dá para entender. Só que agora começou a mudar de figura. Antigamente a gente não tinha voz. O que acontecia lá em Brasília, ficava em Brasília. E agora é do conhecimento de toda a nação. O projeto que está lá no Senado Federal está parado há um ano e três meses. Aposentados e pensionistas do INSS. Se vocês pensam que vão receber um 14º salário do projeto de lei do Senado Federal de Paulo Paim, tirem o filhote de equino da precipitação pluviométrica. Isso quer dizer, tire o cavalinho da chuva. Professor, agora eu ia perguntar o que era tudo isso. O negócio já explicou. Bom, eu ia falar não desse projeto. Eu ia falar até um além. O senhor falou que fez um ano e três meses. Eu cobrei esses dias e a chamada do meu vídeo, inclusive, é projeto 4434. E aí, senador Paulo Paim? O senhor tem a dizer? E o canal está aberto para o senhor, senador Paulo Paim? Se o senhor quiser vir aqui explicar o porquê o senhor fez uma senhora que hoje tem 80 anos ficar quase um ano pegando assinaturas na rua. Na época era na caneta, isso falei também no vídeo, era feito a caneta, embaixo de sol, em três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Várias senhoras juntaram um milhão de assinaturas, foram a Brasília levar para o senhor o senhor fazer esse projeto de lei, que o senhor foi aprovado no Senado e o senhor deixou para lá nunca mais. O senhor está parado na Câmara dos Deputados há 13 anos. 13 anos, não é um ano e três meses, há 13 anos. E é o projeto 4434 que fala sobre a defasagem salarial. Eu já falei várias vezes aqui, eu não tenho nada contra ninguém. Nem contra Paulo Paim, contra ninguém. Mas eu não posso ficar a favor de um projeto de lei que o cidadão mata no peito para mostrar para a sociedade, é aquele jogo para a torcida. E durante um ano e três meses, não sair do lugar. Isso chama-se falta de interesse, meu amigo. Então a gente vai esperar até quando? Até morrer? Eu não vou viver até Matusalém, 960 anos, com certeza. Pode ser que eu viva até os 900 anos, mas não vai dar tempo, Paulo Paim. Eu não vou viver até os 900 anos.